Nós vamos falar sobre desprogramação, sobre limpar a nossa mente, desinstalar os programas que estão instalados, provocando todo o caos e a desordem que temos em nossas vidas. E é exatamente isso que eu vou te ensinar a fazer com a tua mente. Porque quando eu quero baixar um programa no meu celular, um aplicativo novo, e eu não tenho mais espaço no meu celular, porque eu não tenho memória no meu celular, eu vou procurar um aplicativo que não me serve mais. Eu vou desinstalar para baixar um aplicativo que eu quero, que eu preciso. E é assim que funciona com a nossa mente. A nossa mente, ela é o software e o nosso cérebro é o hardware. O hardware seria o aparelho de celular e o aplicativo que você quer desinstalar ou instalar, a metáfora seria a tua mente. Então, o que a gente faz? Nós vamos desinstalar da mente as emoções que não servem mais para você. emoções de mágoa, de ressentimento, e eu vou desinstalar, limpando essa emoção, reprogramando ela com técnicas para liberar espaço, liberar memória, para baixar o aplicativo que conscientemente eu escolho a partir de agora. Por exemplo, confiança, segurança. E exatamente isso que a gente faz com a nossa própria mente. E saber como reprogramar para conscientemente criar a vida que eu tanto desejo. E hoje, então, aprendendo sobre essa limpeza mental, tá? Então, para a gente, para alcançarmos os nossos sonhos, para eu realmente cocriar, sintonizar a realidade, o meu projeto de vida, aquele objetivo, aquela meta, eu preciso sintonizar isso no meu campo quântico, de infinitas possibilidades. E o que acontece? É necessário você desobstruir, desbloquear este caminho que está trancado, cercado de crenças antigas, de emoções negativas, que foi sendo bloqueado pelos cadeados mentais de baixa frequência, pelas crenças limitantes. As crenças limitantes é aquilo que eu aprendi. Eu aprendi que ganhar dinheiro é difícil, que mulher ganha menos dinheiro do que o homem, que dinheiro não dá em árvore, que ricos não vão para o céu. E tantas outras crenças que eu acredito. Eu acredito que é muito difícil você ter um relacionamento sem traição, porque todo relacionamento tem traição. Porque eu cresci tendo isso acontecer na minha família, e de todas as pessoas que faziam parte da minha família. Eu acredito que você ser rico é somente para quem nasceu rico. Ninguém se torna rico. Tudo isso são crenças limitantes. São emoções desequilibradas. Medos que me paralisam, sentimento de não merecimento. Então, para eu alcançar os meus sonhos, primeiro, é necessário desobstruir, desbloquear e abrir um caminho para que eu possa pensar e materializar. Manifestar e materializar. Manifestar e materializar. Porque a nossa mente, ela é magnética. E o nosso cérebro, ele é elétrico. E depois eu vou falar que a nossa mente, o nosso cérebro, ele é elétrico. E o poder do nosso coração. Então, primeiro, eu quero que vocês compreendam o poder da nossa mente e do nosso cérebro. Então, a mente, ela é magnética. Quem é a mente? A mente são as minhas emoções. É aquele pensamento que eu tenho e como eu me sinto em relação àquele pensamento. Aquele pensamento faz parte do cérebro que é elétrico. Vocês vão entender. Mente, o meu pensamento, ele é um produto atribuído ao meu cérebro. Então, o grande desafio hoje da ciência, dos neurocientistas, é relacionar o que ocorre no meu cérebro e aquilo que está acontecendo na minha mente. Sabe quando você senta assim e começa a surgir na tua mente um medo? O medo de ser traído. E aí você começa a criar um filme na tua mente que você acredita como verdade. Você começa, inclusive, a sentir os teus batimentos cardíacos acelerando. Porque você começa a acreditar que aquele filme que está rodando na tua mente, ele é verdade. Então, o que acontece? O cérebro, ele não tem capacidade para distinguir o que é real do que é imaginário. A partir do momento que a mente está trazendo aquela projeção e que eu começo a sentir aquelas sensações, o meu cérebro, ele compreende aquilo como uma realidade, porque não há mecanismo para compreender o que é realidade e o que é ilusão. As mesmas redes neurais são ativadas quando você imagina e cria e quando você vivencia realmente uma memória. Vamos dar um significado para isso para você entender. Se você fechar os olhos agora e imaginar você me vendo com a roupa que eu estou usando, o meu cabelo, aqui o meu óculos, você está vendo isso. Agora, está acontecendo agora. Vai, fecha o olho e imagina exatamente como que você está me olhando. Talvez na tela, talvez no celular. Beleza, então, isso está acontecendo. Você simplesmente abriu os olhos, eu estou aqui. Fecha os olhos, eu estou ali. Legal. Agora você pega, fecha os olhos e imagina quando você tinha 10 aninhos de idade que alguém brigou com você, que você passou uma vergonha ou então que você foi agredido ou alguma situação que você vivenciou. Um acidente, um abrigo, uma discussão. Não importa. Fecha o olho e traz uma memória. O que eu quero dizer é que para a mente não existe nenhuma diferença naquilo que você está me olhando de olhos abertos ou quando você fechou os olhos e imaginou que você estava me olhando. Porque as mesmas redes neurais estão sendo ativadas, trazendo veracidade para aquelas funções elétricas que o cérebro está emanando. E isso também prova todo esse fluxo energético, molecular, químico, eletromagnético, esse fluxo informacional da nossa mente ocorre simultaneamente, independente do tempo e do espaço. Exatamente como no mundo quântico ensina. Não importa se está acontecendo agora e eu fechei o olho, se eu trouxe uma memória de 10 anos atrás. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo para a nossa mente. E isso prova o poder da manifestação. Isso quer dizer o quê? Quando eu fecho os meus olhos, eu desejo algo. Eu quero tanto, eu tenho um desejo, um sonho de ter um carro novo. Então eu fecho os meus olhos e eu visualizo aquele carro. Para a mente, a mente não sabe que aquele carro não existe. Entenderam? Para ela, esse pensamento é real. É matéria. Assim como, de novo, olha para mim. Olha de olhos abertos. Feche o olho e imagina você me olhando. Para ela, não há nenhuma diferença entre você me olhar com os olhos físicos ou você me olhar com os olhos da alma. Imaginando que eu estou ali. Não há diferença. De novo, as mesmas redes neurais estão sendo ativadas. O mesmo fluxo energético, molecular, químico, eletromagnético. Toda informação, todo fluxo informacional está ocorrendo independente do tempo e do espaço. Então, isso também prova o porquê que nós temos que pensar no nosso sonho como se ele fosse realidade agora. Viva como se fosse realidade. Porque a partir do momento que eu vejo ele realizado, é isso que está vibrando no positivo, no momento presente. E é mais disso que vai voltar para mim. Então, todos os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos sentimentos, eles são construídos através dessas associações. A nossa mente, ela é programada o tempo todo. E que ela não se programa sozinha. A nossa mente, ela é programada apenas por mim. Você é o observador. Cancelei a assinatura de jornal. Por quê? Porque eu me influenciava com algumas notícias que eu estava vendo. Então, eu percebi que aquelas notícias iriam condicionar o meu sucesso. Mas, porque eu estava olhando e colocando a minha energia naquilo. Mas eu era cocriadora. Mas, a partir do momento que eu sou cocriadora, mas que eu olho para a crise, eu sintonizo aquela realidade para experienciar. Porque a energia vai para onde o foco está. Se o foco está na crise, eu vou sintonizar a crise. Porque o universo entende. Crise? Yes! Eu vou realizar o teu sonho. Crise é igual o carro dos teus sonhos. A crise, o assalto, não há nenhuma diferença. Não há nenhuma diferença de você fechar os olhos e imaginar a tua alma gêmea. Se você fechar os olhos e imaginar tensão porque você está com medo de crise, que você vai falir, que você não vai ter cliente, que você não vai ter dinheiro para sustentar a tua família, o universo diz, yes! Entendi o que você quer. Porque ele obedece ordens. Quem manda é você. Você programa. Você é o cocriador. Ele não tem. A tua mente não tem vontade própria. A tua mente é programada apenas por você, conscientemente ou inconscientemente, através do que você lê, do que você sintoniza, do que você ouve, do que você compartilha. Você está lá sintonizando, vivendo isso e causando problema para a sua vida e para todas as pessoas que estão ao teu redor, através dessas frequências inferiores. Desculpando! 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 Desculpa! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri